Música 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 . 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 a todos meus patrocinadores que estão fazendo o trabalho de gravador que está mais vindo do cara para todo raporino para todos os grupos que não nos conta a picada que se chama a vida do raporino é pra vocês galera e a gente mesmo e a mulher se aumenta